Reforçar o que entende como a luta contra o socialismo, dar a conhecer a orientação do Brasil em política externa. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e presidente da Comissão de Exteriores da Câmara de Deputados, esteve na Hungria para uma visita informal e conversou com a Euronews. Disse que o Brasil assumiu um novo rumo. A gente vê agora um presidente que busca preservar a cultura e a tradição brasileira, bem como mudar na política internacional a maneira com que o Brasil fazia negócio. Por exemplo, o Brasil financiou diversas obras em Cuba, na Venezuela, em alguns países africanos, na Nicarágua, mesmo sabendo que jamais receberia de volta o pagamento desses empréstimos. O que nós queremos é fazer uma cultura pró-mercado, onde ocorram menos intervenções estatais. Um reposicionamento que rompe com o papel dos governos Lula e Rousseff nas Américas. Mas Eduardo Bolsonaro assume também o combate do governo de Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, numa postura que coloca Brasília em rota de colisão com Bruxelas. Vivemos os tempos da guerra da informação. Não mais a guerra como acontecia antigamente, do Vietnã ou da Coreia. Então, nesse sentido, pessoas como George Soros, eles colocam o seu dinheiro em países visando combater a cultura tradicional daquele país. Como, por exemplo, em pautas a favor do aborto, financiando imprensa e colocando dinheiro onde mais ele entenda ser pertinente. São muitas as ideias a debater. Também com o eurocético Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano e ministro da Administração Interna. Deverão abordar o caso Cesare Battisti, antigo militante de extrema-esquerda, a quem o Brasil tinha concedido o Estatuto de Refugiado. Encontra-se agora detido numa prisão italiana.